A partir do dia 10, você vai curtir uma história de amor. Paula está nas nuvens porque conseguiu conquistar o homem de seus sonhos. Você está casada com um dos melhores partidos desta cidade, quem sabe deste país. Só que tem gente de olho no cara e ela vai ter que enfrentar uma verdadeira guerra para não perder seu grande amor. Você deve achar que eu sou uma menininha mimada, boba, que é enganada facilmente, né? Não, nunca pensei assim. De Manuel Carlos, História de Amor. Um grande sucesso de volta a partir do dia 10 em Vale a Pena Ver de Novo.